Olha, Catanduva já vive uma epidemia com 469 casos de dengue esse ano, viu? Esse número, minha gente, fique atento, é quase 20 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Por isso, o combate tem sido intensificado, viu? Além das visitas de porta em porta dos agentes, a Prefeitura faz também a nebulização dos bairros para evitar o avanço da doença. Essa é a situação da recepção da UPA de Catanduva, lotada. Muita gente buscando atendimento com sintomas de dengue, como é o caso da mulher do seu, Joaquim, que também teve a doença dias atrás. E eu peguei também, fiquei 13 dias, todo dia vindo colher sangue para medir plaqueta. Mas, graças a Deus, eu estou melhor. Ela está passando mal, está aqui, esperando o atendimento. A cidade tem aproximadamente 112 mil habitantes que estão preocupados com o aumento no número de casos da doença. Porque eu já peguei, já duas vezes, né? E é um processo muito doloroso, grave e sério. Aí eu fico preocupada porque eu tenho minha bisnetinha que está aí, né? Ela está com gripe. Tem essa neta, tem essa outra, então, né? A gente tem que se prevenir. Há 20 dias, o Lucas também sofreu com os terríveis sintomas da dengue. Fui trabalhar na segunda-feira, sentindo dores, aí não tive condições nenhuma de trabalhar. Aí eu vim para o UPA na segunda-feira e me deram o alto. Aí lá para a quinta-feira que constatou realmente que eu estava com dengue. A cidade já vive uma epidemia e para evitar o aumento no número de casos, a Secretaria Municipal de Saúde conta com a nebulização noturna para conter o mosquito. O serviço é feito em parceria com a SUSEM, a Superintendência de Controle de Endemias. Ao todo, sete bairros vão receber a nebulização, que é feita com três veículos. Essa ação tem como principal objetivo eliminar os mosquitos adultos. O veneno noturno só vai eliminar o adulto. Se nascer larvas todos os dias, se não eliminar o criador, vai continuar tendo transmissão, vai continuar tendo problema com a dengue. Mas todo o trabalho pode ser em vão se a população não colaborar. O povo tem que ajudar a gente a falar tanto sobre isso. Nossa, a gente fica até repetitivo falando das orientações para olhar o quintal, fazer a varredura em locais com água parada e mesmo assim o número não para de crescer. O poder público faz a parte dele, faz a orientação, faz a visita de porta em porta, orientando, tirando os recipientes que acumulam água, que acabam servindo de criadora para o mosquito Aedes aegypti. Mas nós temos que fazer a nossa parte, pessoal. Não adianta, nesse caso específico, só jogar a culpa no poder público. Grande parte dos casos, grande parte dos criadores são encontrados onde? Dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro do quintal ali da nossa casa. Então tem que colaborar, gente. E quem também joga lixo na rua está colaborando para o avanço da dengue. Porque aquele lixo fica exposto, aquela sacolinha que pode parecer inocente, aquela tampinha de garrafa que pode parecer inocente, mas ali com a água parada acaba sendo um criador e tanto para o mosquito Aedes aegypti. A gente tem Rio Preto como a segunda cidade do estado com o maior número de casos. São quase 10 mil registros aí e outros quase 7 mil em investigação. Muitas cidades da região estão enfrentando o problema. Então você que está me acompanhando, meu amigo, tenha consciência e faça também a sua parte. E vamos deixar de lado aí essa questão que a gente tem feito nos últimos anos, que é fazer vistas grossas. Pelo contrário, tem que estar sempre em cima. Se a gente está sempre em cima, o número não vai subir na frequência ou na rapidez que tem subido. Então vamos fazer a nossa parte justamente por conta da saúde pública aqui da nossa região. Combinado? 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 Obrigado.